Mais de 11 milhões de reais foram repassados ao Rio Grande do Sul para combater os efeitos das inundações que atingiram o Estado nas últimas semanas. O dinheiro é para o restabelecimento de serviços como desobstrução de ruas, limpeza de bueiros e recuperação de vias que permitam a circulação de pessoas, inclusive estudantes e comunidades rurais isoladas pela chuva.